Com vocês, para os apaixonados por carro, esse é o Jeep Renegade versão Night Eagle. Já conta com essa grade em black piano, simplesmente fantástico, viu? Chave também dele, com acendimento, por comando, abertura e fechamento, já conta com farol. Olha essa roda de liga leve, aro 17, que charme nesse carro, viu? Conta com suspensão independente também, seta no retrovisor, as maçanetinhas já na cor do veículo, o acabamento dele aqui em black piano também, já conta com rack de teto. O carro é simplesmente fantástico, viu? Vale a pena vir conhecer o carro, fazer um test drive, vou ligar a parte das lanternas traseiras para vocês verem também. Olha que lindo que fica ele ligado. Essa é a versão Night Eagle Sport. O porta-mala com capacidade de 310 litros, banco bipartido, comporta muito mais coisa, se acaso for abrir o porta-mala também. O estepe do carro fica dentro do carro, embaixo. O compartimento, vou colocar mais alguma coisinha também. O que impressiona neste carro é a capacidade da abertura da porta. Olha o ângulo de abertura dele, para quem tiver com idosos na família, ou um cadeirante, alguma coisa que eu consiga colocar ali atrás. Ele abre muito bem para entrar no carro, é muito fácil. O espaço interno dele é muito bom. Banco bipartido, 60-40, né? Conta com três encostos de cabeça também. Isso aqui é para carregar, para quem gosta de carregar o telefone no carro. Simplesmente fantástico o carro, viu? Com lanterninha na parte do banco traseiro também. Então, agora vamos para a parte principal, que é a parte do banco da frente dele. Nesta versão já conta com banco em couro, né? A versão Night Eagle. Os acabamentinhos dele, todo cromadinho aqui, com os detalhezinhos da Jeep. E o carro é completo em si, né? Com trio elétrico. Fantástico, viu? Eu vou ligar o carro aqui para vocês conhecerem, mas é simplesmente fantástico. Olha o carro ligado. Que charme, gente. Já conta com multimídia, todos os comandos do carro. É de muito fácil acesso aqui, para você aumentar e baixar o volume no próprio volante. Você trocar de estação de rádio também. E também. Simplesmente fantástico o carro, viu? Vale a pena vir conhecer o carro, fazer um test drive. Estamos localizados na Avenida Giovanni Gronk, número 6328, no Morumbi. Meu contato direto é 11969-890796. Qualquer novidade, estou à disposição também no WhatsApp, que é o mesmo número, tá bom? Grande abraço, gente. Desejo a vocês um excelente dia. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.